Será que a cadeia realmente é uma lata de lixo? Saudações, pessoal, beleza? Hoje eu quero esclarecer alguns pontos a respeito da higiene dentro das prisões. Você vai entender um pouco da dinâmica, como é que funciona toda essa parte de limpeza dentro das unidades prisionais. Vídeo bem interessante, então me ajuda com o like, né? Dá um trampo fazer aqui o conteúdo. Marcando no like, o YouTube vai mandar esse vídeo pra outras pessoas e você vai fortalecer o nosso trabalho. Papo reto tá no ar. Conteúdo exclusivo lá no meu Instagram, não se esqueça de me seguir, arroba Arquimedes Nicastro. Pessoal, antes de nós começarmos, vamos entender aqui que cada unidade tem uma diferença. Por quê? O Brasil é um país muito louco, meu. Tipo assim, existem estados onde as unidades prisionais têm um tipo de limpeza, um tipo de higiene. Eu vou passar pra você aqui o panorama mais ou menos em via de regra, mas existem exceções, demorou? Então, basicamente, as rotinas de limpeza funcionam como? Existe a faxina na parte da manhã, por volta das 6h30, 7h da manhã. Existe a faxina na hora do almoço. E existe a faxina antes de dormir. Vou explicar cada uma delas aqui. Existe a limpeza que é feita dentro do barraco, dentro da sela da unidade prisional, logo quando os presos começam a levantar. O que acontece? Limpa-se a sela, lava-se o boi, que é o banheiro, faz toda uma higiene para que seja servido o café da manhã. Só que do lado de fora também funciona o quê? O setor, que é a faxina da unidade prisional, ele também faz uma espécie de limpeza, aonde vai passar toda a alimentação. Todo o café da manhã percorre um caminho e a faxina, o setor, faz uma limpeza, porque é um processo que a unidade prisional acaba adotando para manter uma higiene na alimentação. Na hora do almoço, segue basicamente a mesma rotina da parte da manhã. As limpezas no barraco e a limpeza também dentro do núcleo do setor. E a noite, que vai ser pago também, entregue a janta, novamente segue a mesma linha de raciocínio. Limpeza no barraco, limpeza no processo onde vai passar a alimentação dos presos. Então é tudo limpo, no mínimo, três vezes ao dia. Essa regra, basicamente, ela é aplicada dentro dos centros de detenção provisórios, CDPs, também dentro das penitenciárias. Muda um pouco, mas também a limpeza é rigorosa dentro do semiaberto. Por que um semiaberto é um pouco diferente? Porque o semiaberto, dependendo do semiaberto, existem semiabertos que parecem penitenciárias, existem outras unidades prisionais, outros semiabertos que parecem galpões. Então, assim, muda um pouco essa rotina que eu expliquei para vocês dentro do semiaberto. Mas aí, se você quiser um vídeo específico sobre a questão do semiaberto, comente aqui, que depois eu gravo um especialmente especificando a questão do semiaberto, fechou? Outro fato muito interessante e curioso que ocorre na prisão é a faxina feita na véspera da visita. Essa faxina feita na véspera da visita, ela é uma faxina muito mais detalhada, é uma faxina um pouco mais profunda, porque no dia seguinte vai se receber a esposa, a família, os filhos. Então, o que acontece? É feito o que a gente chamávamos de rala-rala. O que é esse rala-rala? É uma limpeza... Mano, lava-se tudo com sabão e pó, vários presos passando vassoura, rodo, faz uma limpeza geral. E olha que dado interessante. Também acontece o que a gente chamava de pela. O que é o pela? O pela, o preso preparava uma água quente nos trâmites dos presos lá, que um dia eu explico como é que funciona o pela. Esquenta-se a água e começa a escaldar os talheres, os pratos. E o mais interessante, começa a escaldar as bacias de banheiro. Só que a bacia de banheiro joga-se água quente principalmente no dia específico da visita. Então, por exemplo, se a visita for no sábado, vai dar um pela, ou seja, vai jogar uma água quente, vai escaldar os vasos sanitários. Por exemplo, uma hora antes das visitas entrarem. Depois que fizer esse processo de escaldar, de jogar essa água quente dentro das privadas, nenhum preso pode usar aquele banheiro feito, aquele pela. E aí tem um outro banheiro, um outro boi, no pátio, onde todos os outros presos que não têm visita, por exemplo, não têm que utilizá-los. E isso é levado muito a sério. Fora isso, os presos fazem uma limpeza muito mais específica, com limpeza de lavar mesmo, passam desinfetante nas celas, porque realmente eles querem deixar impecável a questão da higiene para a visita. Então, entendendo essa dinâmica, entendendo a rotina de limpeza, a gente consegue compreender que a limpeza, a higiene dentro da prisão, a gente chamava que era uma questão muito sagrada. O que seria isso? Leva muito a sério essa questão de manter tudo limpo e organizado dentro da cadeia. Existem outros presos que transformam essa faxina numa espécie de correria. O que seria essa correria? É um trabalho mesmo. Tem presos que ganham o seu cigarro, se mantém dentro das unidades prisionais, fazendo essa atividade. Então, por exemplo, existe uma rotina. Se dentro de uma cela tem, por exemplo, 20 pessoas, cada dia vai ser destinado para que um preso faça essa faxina. É um rodízio. Então, A, B, C, D, vai ter os seus dias, vai haver ali uma rotatividade. Mas vamos supor que eu não queira fazer a minha faxina, não queira lavar o banheiro, limpar a cela. Eu vou pegar um preso que faz essa correria, vou pagar para ele um maço de cigarro e ele vai fazer no meu lugar. Ou seja, ele vai estar me fortalecendo, eu vou estar fortalecendo ele. E é assim que funciona um dos trabalhos dentro das unidades prisionais. Muitas pessoas perguntam para mim se é obrigado a tomar banho quem está preso. Olha, veja bem, dentro das unidades, principalmente do PCC, onde o PCC domina, não é que existe uma obrigação. Ah, o cara, se ele não tomar banho, ele vai apanhar. Não é isso. Só que o cara, quando ele está preso, ele percebe que se ele não tomar, ele vai estar fora de um ritmo, de um proceder. Ele vai ser chamado de mundrungo, ele vai receber muitas piadinhas. Então, assim, é meio que é obrigado, mas ele não é obrigado de forma expressiva, entendeu? Mas logicamente que ele tem que manter a higiene pessoal dele, senão depois ele começa a arrumar problemas dentro da cela. Então, não que seja diretamente obrigado a tomar banho, mas faz parte do proceder da cadeia o cara se manter, no mínimo, limpo, tomando pelo menos dois banhos por dia. Fora isso, ele também tem que escovar os dentes ao se alimentar no café da manhã, ele tem que lavar as mãos, que a gente chamávamos de lá fazer a luva. Então existem algumas regras um pouco mais rigorosas dentro da unidade prisional que faz com que aquele preso mantenha uma certa higiene. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo pra fortalecer o trabalho. Tá gostando do conteúdo? Bem louco! Só pra gente poder encerrar e eu deixar um registro aqui muito importante no conteúdo desse vídeo, como eu disse no início, existem algumas exceções. Existem, infelizmente, unidades no Brasil aonde essa higiene não é levada a sério. Existem unidades em alguns pontos do Estado brasileiro, da Federação, aonde prisões são verdadeiras latas de lixos. Aonde existe muitos ratos baratas, existe um descaso total. Como eu disse, são exceções, mas existem, infelizmente, no Brasil. E algumas pessoas acabam dizendo que o preso merece passar por isso, merece viver dentro de uma lata de lixo. Só que você esquece, querido hater, a partir do momento que você deseja que um preso sofra dentro de uma unidade prisional, a partir do momento que você deseja que o preso passe pelos momentos mais terríveis, passe por tortura, passe por tudo aquilo que vem a trazer a degradação humana, você esquece que você não está respeitando a lei. Olha como você é tão hipócrita. Presta bastante atenção. Você quer punir uma pessoa que infringiu a lei, mas você não quer que se cumpra a lei. Qual é a sua lógica? Me explica. Porque se você se sente guardião da moral pra desejar pra uma pessoa que ela sofra dentro da unidade prisional, você está alimentando uma ideia de não cumprimento, ou seja, de que não se cumpra a lei, que é um direito do preso. A nossa Constituição Federal, ela é muito clara no seu pilar fundamental que sustenta toda a estrutura de todas as leis vigentes no nosso país, que é a dignidade da pessoa humana. A partir do momento que você não respeita a dignidade da pessoa humana, independentemente do crime que o cara cometeu, a partir do momento que você acha isso bonito, você está totalmente de um desacordo da sua própria lei, da sua própria Constituição do seu país, você que se sente o guardião da moral devia no mínimo desejar que as leis fossem cumpridas para todos, até mesmo para um preso, para que você tivesse no mínimo moral pra cobrar alguma coisa. E se você não é de acordo com as punições, com a forma que a lei é aplicada, eu até respeito o seu argumento. Nesse caso, eu recomendo que você procure um deputado federal, que você procure uma forma de haver uma alteração na PEC, que é projeto de emenda constitucional, que mude a Constituição, que mude o Código Penal, Código de Processo Penal, a lei de execução penal, e assim, quem sabe, possa fazer o seu desejo se cumprir. Então siga o rito legal. Não vá pelo caminho ilegal, porque aí você vai estar sendo uma pessoa que vai estar andando também fora da lei. Mas e aí? O que você achou do conteúdo de hoje? Curtiu? Comenta aqui, quero saber o seu ponto de vista. Se você, de repente, conhece alguma unidade do seu estado, comente aqui e eu gostaria de saber a sua linha de raciocínio. Eu sou Arquimedes de Castro. Esse foi mais um Papo Reto. Obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, curtir esse vídeo, compartilhar, e nós estamos juntos. Quer saber mais informações? Não se esqueça de ler a saga Lodebar. Está muito interessante. Está aqui no primeiro link da descrição para você adquirir o meu livro, beleza? Até o nosso próximo encontro. Valeu! Lodebar é a saga Lodebar é a saga Lodebar. E aí? Lodebar é a saga Lodebar. E aí? É a saga Lodebar é a saga Lodebar. Legenda Adriana Zanotto